Abertura Você sabe que quer chegar primeiro A temporada da gripe começou cedo Parece ser uma variante inédita da gripe Pegando especialistas E esse é outro fato que complica Um surto de varíola é uma situação altamente treinada Não tem trens, as pontes estão fechadas É uma zona de guerra lá fora Mas pontes que há de Zik e o repor Não tem vacina suficiente para todos Esta não é uma situação de pânico Uma cidade norte-americana inteira isolada O Central Park foi transformado num imenso cemitério Desenvolvamos de falta de energia, vazamento de gás, incêndios O governo... Esperamos outra noite de saques generalizados O povo de Nova York está implorando Cadê os policiais? Todas as unidades Incêndio em Rio de Janeiro A maioria de nossos primeiros socorristas estão mortos Não tem recursos disponíveis Estamos tratando como animais Não é o nosso trabalho Não fomos treinados Quando fomos convocados Sabíamos que a situação era crítica Pior do que as pessoas imaginavam Somos um grupo de agentes de elite incorporados e altamente habilitados Só chamam a gente quando tudo mais já fracassou Não temos regras Não temos limites Nosso trabalho é proteger o que resta Somos seus colegas Somos vizinhos seus Podemos até ser Amigos seus Mas quando somos chamados Deixamos tudo pra trás Nós somos A Division Então é isso aí pessoal A gente vai fazer uma sériezinha aí Do The Division É um jogo que eu queria jogar faz muito tempo já E até agora eu não tinha jogado Tava tomando cuidado pra não ter muito spoiler e tal Então vamos lá Customizar o personagem Vamos fazer alguma coisa rápida aqui Vamos ativar o agente O computador analítico de sistema inteligente está ativado Todos os sistemas ISAC estão online Entra em cobertura na indicação para verificar arma Todo mundo reclamou que o jogo teve downgrade e tal Não sei se os pets foram melhorando Cara, mas os gráficos pra mim estão muito bons Teste de arma iniciado Atire nos salvos destacados Teste de arma principal Bem sucedido Teste de arma iniciado Atire nos salvos destacados Teste de arma reserva Bem sucedido Puxou Boas vindas agente Aqui é Louis Chang Comandante do setor nordeste da Division Ativamos você porque o Brooklyn está perigosamente instável O ISAC nos informou sobre o seu progresso Vá para o esconderijo mais próximo E receba o seu equipamento Tem essa aqui Aquela famosa ponte do Brooklyn Que liga com uma rata O pessoal sempre costuma tirar foto aqui Tipo um ponto turístico Eu só não imaginava que fosse um negócio tão grande assim Que sua companheira final já está aqui Entre em contato assim que chegar Nossa, um negócio assim que Meu Deus, é muito grande Eu imaginava que fosse menor Então bora lá Nossa, o jogo está muito bonito Os sinais indicam que esta área é segura Ninguém tem tanta coisa boa O equipamento É, a gente não tem nada de dinheiro ainda Opa Tá, onde que a gente tem que... Ah, ali Estamos perdendo toda essa área Os baderneiros estão vindo com tudo bem aqui Coloque o seu pessoal aqui Vejo que chamaram mais alguém Agente Feilal Division Convocada junto com você Somos parte da segunda onda Eu não sei o que houve com a primeira Mas, infelizmente Ainda há muito a ser feito Não sabemos muita coisa E não podemos nos dar o luxo de perder Agora que Manhattan está isolado E o Brooklyn está em risco Pessoas como eu E você Somos o que sobrou na linha de frente Com alguma sorte Saberemos mais Quando encontrarmos o comandante Mais sobre a situação Sobre quem transforma as ruas Em zona de guerra Qualquer coisa que nos ajude A fazer nosso trabalho Agora se me permite Tenente O oficial Hazen e a equipe Estão por dentro da situação Se quiser saber notícias Fale com ele Complete sua ativação no terminal Para habilitar o status operacional Da diretriz 51 E seu equipamento Identidade confirmada Equipamento cheio de ativado Graças a Deus está aqui a gente Nunca vi o Brooklyn desse jeito Não está nada fácil Eu vou ser seu ponto de contato Para as operações de emergência A coisa está bem agitada E não vai parar tão cedo Caramba Eu vou estar careca Quando isso aqui acabar Beleza Aviso Você está saindo da área segura Agente Dessorteiros roubaram os alimentos Do centro de distribuição de Brooklyn Heights Eita caramba Estão tentando vender de volta Para o povo desesperado Tentando lucrar em cima das pessoas Que estão sofrendo Recupere esses alimentos O cara matou outro É sangue frio Caraca Caixa de suprimentos localizada Beleza Vamos lá pegar essa caixa Para ver como é Então pelo que a gente entendeu Do começo do game É O que a gente vai ter O que aconteceu Foi injetado um vírus Que está matando mais que o ebola E mais que várias outras doenças E Esse vírus foi injetado no dinheiro Que é uma coisa que Chegando no local marcado Passa por todo mundo Sabe É um meio muito Fácil de conseguir Mandar o dinheiro Eu estou falando What? What the fuck? Não vai abrir É porque você está fazendo errado Deixa isso comigo Área segura Inimigos neutralizados Atenção Forças inimigas Se aproximar Nada Segura nada Que pedaço enorme Beleza Beleza Cara Olha os detalhes Desse jogo Não sei se vocês Conseguem ver no youtube Porque o youtube Perde um pouco da qualidade Mas O jogo está muito detalhado Está muito detalhado Ótimo trabalho Agente Vamos devolver os alimentos Para os necessitados Tipo Cada canto Está cheio de detalhes Eu não vejo Nenhum downgrade Comparado Com o trailer Claro que As partes Que eles mostraram Na E3 É diferente Eles não querem Que o pessoal Tenha a mesma experiência Entendido Ei O que você precisa? Isso aqui parece O metrô Aquele jogo Aquele jogo Lembra? Ah Sei É o que parece Não Não vira essa bunda Aí Pô Valeu Você é muito rapidão Eu ia fazer o que? Estelto De três Para na porta A gente tem que se posicionar Melhor É verdade É verdade O cara na esquerda Ai entrou mais O cara lá na esquerda Será que os itens aparecem tipo pra mim e pra você ou só pra mim? Não sei Bom trabalho Finalmente Muito obrigado Eu tava Fala se quiser A gente Uns desordeiros roubaram Uma caixa de borfina Cuidado Cuidado Inimigos neutralizados. Seus inimigos se aproximam. Tem uma munição aqui. E bora, jovem. Tava falando com o cara ali. Ele disse que ele mora no Brooklyn também. Que é um que a gente fez. Foi, tipo, gratificante pra ele. Você viu? Que cara educado. É um gentleman, né? Vamo, 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 vamo. As pessoas brigando ali na frente. Ó, vou acabar com a briga. Ah! Cê viu a cara que eles fizeram. Cê viu a cara que eles fizeram. Não pegava, não pegava. Continue atirando. Pera aí, não atira ainda que eles sabem que a gente tá aqui. Pera aí, não atira ainda. Não atira ainda. Boa, não atira ainda. Ele já tava vindo pra cima. Boa, bosta! Eu explodi as coisas pra matar os caras. É que ele tava vindo pra cima. Boa! Boa, boa! 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 Que bom que sou do seu time! Haha! O cara falou assim, Que bom que sou do seu time! Opa, caramba! Falei aqui! Estourei tudo. Ó, cuidado! Aqui, vai no shield, porque eles não sabem muito aqui. Sim. Tô pronto pra botar pra fuder. Vamos combinar uma tática. Calma! Fudeu, fudeu! Ah, meu jogo travou. Nossa, meu jogo deu uma travada muito grande. Voltou já? Voltou. Ficou tipo um... Ai, droga! Ficou tipo uns dois, três segundos assim travado. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Ele tacou a granada aqui mesmo. Aí, jogou bem. Os caras jogam muito, né? Ok, gente, pode avançar até aquela parede lá. Vem aqui, ó. Vai pelo lado esquerdo. Acho que já dá pra matar os dois aqui. Calma. Dá pra matar junto? Você pega o da esquerda ou o da direita. 3, 2, 1. Boa, boa. Boa. Me tira da... Vem. Vão com calma. Não os deixem nervosos. Boa. 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 Calma, eu vou lá do lado direito, tá? Tem um cara no lado direito, cadê? Tá, relaxa. Cuidado atrás. Boa, valeu, valeu. Andou bem. Dois ali na frente, pela esquerda. Tomando o barco. Vamos pro lado. Ah, área sem renascimento. Aí, seu Deus. Se bem que a gente não precisa ir ao nascimento pra ganhar. Ah, fodão. É. Peraí que explodiu alguma coisa aqui. Fiquei meio cego. Eu consigo ver, eu consigo ver. Estou desorientado. Não, sério, ficou... O quê? Ah, tio, toma cuidando. Esconde, esconde. Ô, caramba, não conseguimos esconder. Ó, vai estourar dois, já. Foi. Ah, e granada. Ah. Droga. Atenção, inimigos adicionais se aproximam. Ah, droga, ficou com granada. Cuidado que tem um blindão lá. Abre espaço pra eu passar. Dá licença de me desculpe. Ah. Pô, eles acertaram a granada nele mesmo de novo. Cuidado que blindão. Estrançado. Acho que ele é tipo o líder da equipe. Nossa, ele é muito forte. Finalmente. Tá com os coletão fodido. Vamos dar uma granada lá. Vou pegar o item que ele droppou lá. Ele droppou o item pra você também? Sim. Entendi. Ah, então. Ele droppou todo mundo. Droppou um combri. É, pros dois. Bora, jovem. Desculpa. Ótimo trabalho, agente. O nuclear está sob controle. Manhattan? Manhattan é outra história. Vamos lá ver com nossos próprios olhos. Tenham mais agentes comigo agora. Vamos nos encontrar com a gente logo e voar juntos. Comandante, desliga. Agora a gente vai lá pra Manhattan. Eita, eu fiquei pra trás, peraí. Você virou Mr. M, você sumiu e apareceu do nada. Você também. O Mr. M de novo. Eita. Agora. Por ali, tem um bar atrás daquele prédio. Melhor um whisky com bourbon de Manhattan. Se recuperarmos a cidade, te pago um drink. Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ah, aí vem eles. O resto de nós deve estar nesse helicóptero. Eu não acredito que está finalmente acontecendo. Vamos nessa. Caraca. Merda. Minha perna. Minha perna. Eita ferrada. Legal. Oha, que foda, hein? É, deve ter doído. Deve. Quando eu tava no meio do Cuxílio, eu pensei um nome meio feio ali. Aguenta firme! Aguenta firme! Vamos lá, acorda! Preciso de você! Preciso de você! Olha só, você vai ficar legal. Pensando bem, você tá bem melhor do que eu. Merda, aquela explosão matou o comandante. Temos trabalho a fazer, e a gente vai fazer, é só o que a gente vai fazer. O local pode ser visto à minha direita. Nossa. Que fera. Nossa, os cidades tudo... Eu descobri um pouco mais sobre a primeira onda. Estão desaparecidos ou mortos. Então é com a gente. Por isso temos que nos recompor. Agora mesmo. JTF-68 para a torre. Hudson à vista. É. Dois agentes da division à porta. A explosão era o veículo deles. Liberado para a pouso. JTF-68. Costuma levar algum tempo pra poder confiar em alguém. Bom, não temos tempo. Eu aposto em você. Não tem jeito. Só espero estar certa. Só espero estar certa. Bem-vindos ao Hudson Pierce. Eu não sei o que é que vocês pretendem fazer aqui. Por trás daquele portão está uma verdadeira zona de guerra. E quem está no comando aqui? O capitão Benítez. Ele lidera operações do Madison Square Garden, mas perdemos contato com o esquadrão dele. Se ele não fizer contato até amanhã, vamos embora. Ninguém vai embora. Vamos recuperar a cidade. Pegue tudo o que precisar. Depois eu te alcanço. Boa sorte lá fora. Vai precisar. Boa sorte lá fora.